Cadê seus gatos? Anulou, é rata de discoteca? Que sopita! Não diga isso! Wings, Vlad, Xuxa, beleza! 5 de você é gatos, 0! Robocão vs Robo Gato, duelo de vença! Wings, não é gato! Mãe, não é gato! Ambos inúteis! Robo, luta de robôs! Junte-se a nós, Samira! Qualquer gato tem mais estilo que esses! Seus amigos! Acabou a farra, Lolo! Você não cansa de vidas, Frox! Deita, Nasus! Agora funge de morto! Meu irmão incompetente! Meu irmão incompetente! O fundo já acabou, Robo! Pá! Você pode ser feroz, Samira! Mas não sei dos pés de um gato! Tchau! Tchau! Tchau!